Eu poderia continuar trabalhando 14 horas por dia e continuar com os meus resultados. Hoje sou o duplo diamante na Polishop e desafio a cada dia um futuro que eu sempre sonhei. Aqui, seu futuro é você quem faz. Como servidora pública, eu era escrava do trabalho e do salário, mas eu decidi mudar. Hoje, eu e o Rafael somos duplos diamantes na Polishop. Nos libertamos da renda fixa e passamos a construir uma carreira muito mais sólida. Como empresários, vivemos intensamente a luta pela sobrevivência nesse país. Hoje, somos duplos diamantes e, através da Polishop, nós descobrimos que vamos poder construir um futuro seguro e muito mais promissor. Viveu uma fase da minha vida me dedicando à educação dos meus três filhos. Hoje, como duplo diamante, sou livre para construir um futuro ainda mais promissor junto à Polishop. Já vivi algumas experiências em multinível e, quando encontrei a Polishop, percebi que poderia ser ainda maior. Aí, decidi ser triplo diamante para ajudar a mudar a vida de milhares de pessoas. Nós sempre adoramos viajar, mas, com rendimentos de professor universitário, nossos sonhos sempre ficavam limitados. Hoje, nós somos triplos diamantes e desfrutamos de uma qualidade de vida incomparável. Com 28 anos de idade, certamente, nenhum emprego estaria perto de tudo aquilo que eu conquistei na Polishop. Hoje, como triplo diamante, tenho certeza que foi a melhor decisão tomada na minha vida. Vivia seis meses embarcado, seis meses em terra firme. Tinha um bom rendimento, mas não tinha qualidade de vida. Fiquei meias pontes e decidi ser triplo diamante. Hoje, sou o dono do meu tempo e do meu futuro. Não precisei usar toda a minha visão empresarial para descobrir que estávamos diante de um negócio gigante. Hoje, somos triplo diamante Royal na Polishop e o futuro se abriu de maneira surpreendente. Eu já vivi os dois lados do Multilível, com o empreendedor independente como executivo. Aprendi que a vida é feita de escolhas. Eu escolhi fazer um plano de bonificação, onde pessoas comuns, mas com atitude positiva, poderiam ter resultados surpreendentes. Eu sou o Polishop. Polishop é a minha vida. Inovation 2015 Abertura